Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Desejo muito que sim! Gente, hoje são 4 de novembro, segunda-feira, né? O início de mais 10 dias aí de férias pra mim. E o dia tá lindo, gente. Lá fora tá um sol bonito. Eu quero te convidar aí a ficar comigo e me acompanhar nessa minha rotina, né? Hoje eu vou estar... Como eu já falei com vocês, os armários chegaram lá da área de trás, né? Já montamos um no sábado, um no domingo, um no sábado à noite, um no domingo. E ontem, eu confesso que o de ontem, gente, foi pior, né? A gente passou o dia inteiro pra montar aquele armário. E hoje eu vou estar organizando, né? Então, tudo que é de alimento que eu tenho, né? Que eu vou colocar lá atrás, vai ser a dispensa. E mesa, porta, essas coisas, eu vou colocar tudo nas gavetas, né? E depois eu vou organizar, vou ver o que eu coloco naquele paneleiro, que não vai ser panela, só vai ser praticamente louças lá atrás, tá bom? E eu quero que você me acompanhe aí nesse dia, tá bom? Antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like, tá bom? Então, vem comigo! Então, gente, tô mostrando aqui pra vocês que ontem eu trouxe tudo que eu tenho lá dentro na dispensa, eu já trouxe tudo, deixei tudo ontem aqui à noite, né? Nessa mesa, já organizei aqui, ali em cima, que eu vou estar organizando ali. Eu só peço que vocês me desculpem o barulho aqui nos fundos, gente, porque tá em obra ainda, né? E eu vou estar organizando aí com vocês, tá bom? Então, pessoal, eu vou estar ajeitando aqui, né? Eu vou estar passando o isoforme, né? Que é bactericida. Eu vou estar passando aqui um pouquinho aqui dentro, né? Porque aí já impede a entrada de certos insetos, né? Ontem eu passei já um paninho nele também. E hoje é só pra tirar mesmo esses negócios daqui. Engraçado que... Deixa eu passar aqui. Aí, pessoal, tá arrumando com vocês aqui. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o arroz de 5 quilos. Começa a ter o arroz, né, gente? Esses mais pesados, a gente vai colocando aqui embaixo. Ontem eu já passei uns paninhos, produtos, tirando a poeirinha já. O bom é que esse armário tem um pé no meio, gente. Que ele dá o suporte, né? Pra gente colocar mais coisas aqui. Vamos colocar aqui esses leites agora. Deixa eu ver aqui. Aqui em casa, meu marido gosta de café forte. Eu não sou muito fã de café forte, não. Eu sou fã mais de chá fé, né? Então, ele comprou esse aqui, que é da Três Corações, né? Esses a vácuo. E é café forte. Pra mim, já é muito forte. E esse do café Pelé também. Extra forte esse aqui, né? E ele gosta de café assim. Eu já não curto muito, não. Gente, eu adoro pimenta. E esse molho de pimenta da gota, olha o barulho. É um dos mais... É um dos que eu gosto mais, esse e o outro da quinoa, porque esse aqui é bem ardido. Agora, vamos a lata... Opa, ainda tem mais um aqui. Vamos usar os desnortados. Gente, eu gosto de forrar meus armários com plástico, aquele plástico mais grosso. Mas, eu acho que protege mais, né? Principalmente o lata, que se molhar, ela pode deixar assim, porque tem que fazer todo o jeito, né? Aí, gente, isso é a maceira. Eu não aguento não esse barulho. Deixa eu deixar as coisas que estão abertas aqui, ó. Já no pacotinho aqui, né, que eu estou usando, aí eu vou deixando aqui. Isso aqui é treguinho, esse salgadinho que eu vou pôr aqui. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é de biscoito. Eu arrumo os biscoitos aqui. Deixa eu ver aqui o que tem. Ó, o feijão branco, vou colocar aqui. Feijão branco, não. Feijão fradinho, gente. Saladinha com isso aqui é uma delícia. É... Esse... Bioto, eu vou colocar aqui. Será que ele comprou? Eu vou fazer chup-chup pra ele. E eu dar um piso. Sal grosso. Aí eu gosto de deixar os biscoitos aqui, gente. Vou só passar pra mim essa tigela. Posso deixar aqui, ó, que aí é mais fácil de ajeitar. Eu não vou nem tampar, não. Deixar assim, caberno. Aí eu coloco aqui na frente e isso aqui eu coloco aqui, ó. Colocar esse chup-chup aqui também. Biscoito. Essas barquetezinhas que eu sempre gosto de estar utilizando. Eu coloco aqui. Esse aqui é o canudo. O canudo tá aberto no pão aqui. Esse aqui são... Coloco aqui que são... Biscoitinho, né? Que eu faço o bolo e aí coloco ele. Bom, gente. Por enquanto, ficou assim a dispensa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente. Ficou assim a dispensa, tá? Aqui, ó, tudo organizadinha. Tive bastante espaço. É o espaço suficiente pra eu colocar minhas coisas. Mesmo que eu vá comprar outras coisas, cabe ainda tem espaço, ó, lá atrás, aqui na beiradinha, né? E também lá atrás, vocês no cantinho. Tá bom? Mas por enquanto, vai ficar assim. Tchau. Gente, peguei os guardanapos, né? Peguei essa caixa, coloquei todos os meus portas guardanapos aqui, ó. Tem um... Tem esse de borboletinha, tem esse de florzinho, tem esse de passarinho, e tem esse de borboletinha também, que eu uso na Páscoa. Tô fazendo também alguns, gente, porta guardanapo em pérolazinhas, né? E tá muito bonito. Depois eu mostro pra vocês e, se vocês quiserem, eu posso fazer o sorteio de seis deles, né? Pra compor um jogo aí. Pra vocês lá pelo Instagram, tá? Se vocês quiserem o sorteio deles, é só deixar aí na descrição, tá, gente? Aí nos comentários. Como eu vou colocar aqui nessa gaveta os guardanapos. Vamos ver se essa caixa vai ligar aqui, gente, porque não sei se ela vai... Deu. Deu certinho a altura dela. Eu fiquei com medo de não dar, mas deu. Aí aqui eu vou pôr os jogos americanos que eu coloquei pra lavar. Pessoal, eu vou ver aqui o que que eu faço de acordo com a necessidade pra pôr aqui, né? Porque eu não sei ainda o que eu vou colocar. Só coloquei ali já o negócio de mesa posta e os jogos americanos, os que eu fiz aí pra vocês, ou os que eu fiz aqui em casa, né? Eu coloquei pra lavar. Vou colocar pra lavar ainda, por isso que não tá guardado. Mas eu acho que eu já vou... Aqui eu coloquei, gente, isso aqui, ó. Minha fruteira aqui. Eu já tinha passado pano ontem à noite. E a boboinha R ali. Essa aqui vai pro cantinho do café, que essa bandeja, ela é maior que aquela outra. Então, gente, aqui eu coloquei o meu processador aqui atrás. Já limpei tudo. Vou colocar isso na pedeira. Essa máquina de fazer cupcake. Tô organizando ali só eletrodoméstico. Não dá na altura de nenhuma delas, né? Então, vou tirar aqui. Tá colocando aqui. Então, liquidificador, né? Batedeira e o processador e a máquina de cupcake lá atrás. Agora, vamos ver onde eu coloco isso aqui. Coloco aqui embaixo. Ela pesa mais. Ali eu subi, gente, os eletrodomésticos estavam na segunda, né? Coloquei ali na terceira. E deixei ali pra panelas grandes, tá? E embaixo eu deixei aquela ali. e vou ver se tem coisa mais pesada pra colocar ali embaixo. Ó, pessoal. Por enquanto, ficou assim, ó. As louças, eu deixei tudo pra cá. A boleira lá. Como as duas não cabem aqui, eu deixei uma lá em cima. Depois eu vou ver o que eu faço lá em cima. Aí coloquei boleira, essas canecas aqui de shopping do meu marido, as travessas. Eu coloquei mais na frente o que eu utilizo mais, tá? Aqui coloquei essas petisqueiras, os pratos ali, o prato de sobremesa ali, que é mais fácil de manipular. Aqui eu coloquei uns descartáveis, porque, gente, eu tenho que balancear aqui o peso na prateleira. Ali os eletrodomésticos. Ali eu coloquei os aparelhos de jantar, né? Os pratos de jantares, os jogos. E esses decanteiros. E lá embaixo eu coloquei a... Deixa eu mostrar aqui. Coloquei um garrafão térmico, né? E essas panelas aqui, que ainda vem panela pra cá, de pressão, né? E vamos lá. Ah, e esse suplar aqui, eu vou pôr na gaveta, porque aí eu deixo tudo... Não sei se eu deixo na gaveta ou aqui, gente. Vamos ver aqui. Onde é que eu vou deixar? Colocando ele aqui mesmo. Pronto. Aí nessa prateleira eu já tenho um peso bom de louça. Não vou pôr mais. E nem nessa aqui. Só um lá em cima agora. Gente, mudei de ideia. Peguei essa bandejinha, coloquei esse meu dispenser, ó. Quem viu aí o... Quem viu aí o vídeo de comprinhas, tá? Tem aí no canal. É... Aí eu coloquei esse dispenser aqui de cactos, né? Que deu um tchan. E os copinhos dele, né? Que, na verdade, pode ser até usado no dia a dia. É só a pessoa passar água e tomar, né? Aí eu deixei ali que fica tão bonitinho. Eu achei ele tão bonitinho. Aí eu vou deixar ali. O que vocês acharam? Então, gente, tirei os descartáveis ali. Aqui, ó. Vou colocar numa daquelas gavetas, que aí fica mais prático, né? E aqui eu coloquei as panelinhas lá de dentro. Esse jogo aqui de... De... Chá. Essa xícara aqui do futebol. Coloquei as minhas traves... As coisas de sobremesa. Eu coloquei as coisas que eu utilizo mais, gente, aqui na frente, né? Ainda falta pegar as xícaras desse jogo aqui, que eu vou pôr tudo aqui na frente. Depois eu vou ver se eu compro aqueles ganchinhos de pendurar, porque aí aproveita essa parte aqui, ó, né? Vamos ver aí como vai ficar. Gente, não tem jeito. A gente vai mexendo, vai vindo as nossas necessidades. Lá em... Aí modifiquei de novo. Coloquei lá em cima as boleiras, os fratos de bolo. É... Aquele também, aquele pratinho lá de bolo. A outra suqueira lá que eu uso menos. Esses potinhos de vidro. Aí ali eu deixei só os negócios de chá, mantegueira. Ah, eu coloco até mantegueira pra cá. Porque aí faz jogo aqui, entendeu? Ó, mantegueira, boleira, petisqueira, as travessas. Aqui no cantinho eu coloquei só minhas taças. E ali eu vou pôr depois as xícaras brancas. É... Pra colocar só xícaras aqui, ó, nessa parte aqui. Aí tem as xícaras daquele jogo lá. Vou colocar ali. Gente, bom, ali já deu, né? Não vou mais colocar mais coisas. É, só falta colocar as xícaras que faltam lavar, que eu utilizei, né? As canelas do dia a dia eu vou deixar lá, não vou deixar aqui, deixar lá no outro armário. E eu tenho que arrumar ali um lugarzinho pra airfryer também. Vou ver se ela cabe ali na última, entendeu? Porque dos equipamentos já tá tudo ali, né? Então, só falta airfryer. Eu utilizei ela, né? Tenho que lavar e guardar. Depois eu mostro pra vocês. Então, pessoal, vou reconfigurar aqui meu cantinho do café, né? Tô limpando aqui. Vou trocar a bandeja. Já passei um banhinho aqui em tudo. Vou deixar ele aqui mesmo por causa da tomada. E agora eu vou pegar a bandeja lá. E colocar aqui, ó. E vamos colocar aqui, né? As cápsulas. Ó, gente. Aproximar aqui vocês, ó. A bandeja, né? Com as coisinhas dentro, ó. E a máquina fica ali. Quando eu for utilizar é só eu ligar naquela tomada lá. Então ficou até mais espaçosa ali o negócio da bandeja. Agora eu vou tirar essa airfryer daqui. Esse pote também não fica aqui. Eu vou deixar ela na minha bancada da cozinha. E vamos ver. Aqui, gente, eu deixei minhas taças, esses copos que eu vou pôr na cristaleira quando meu marido montar. Outros ali, ó. de limpeza, inseticida, coisas do carro, para o uso do carro, né? Coloquei tudo ali. Porque futuramente eu quero colocar um vidro aqui, gente. Né? Então, vou deixar ali por enquanto. Não tem outro jeito. Porque eu não quero misturar ali com o meu armário, com as louças. Aqui nessa ponta eu vou continuar deixando o sabão em pó, né? O sabão limpa, cloro. A mangueira vai ficar ali mesmo. Ali embaixo eu coloquei os sapatos, os chinelos que a gente usa no dia a dia. Ali mais produto, é, mais bombril, né? Para não ficar espalhado ali. Coloquei ali e uns negócios de máquina. É carregador da furadeira, essas coisas assim, né? Coloquei ali. Da parafusadeira, carregador. Aqui são sacos de lixo que eu tenho que organizar, mas coloquei por enquanto aí. E ali são as caixas de ferramenta, tudo do meu armário. Eu coloquei tudo ali embaixo. Então, por enquanto, gente, não tem outra maneira. Vai ser assim mesmo. até eu ter condições de fazer o vidro esse fechamento aqui, ó, todinho. Né? E ali na lateral da máquina. Fechando vai ficar bem bacana, mas por enquanto é o que tem. E ali na lateral da máquina. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Já é outro dia, gente. Hoje já é terça-feira, né? É... Pra finalizar o vídeo com vocês, né? Da arrumação de ontem. do meu armário, lá da área de trás, né? E também, é... Depois, gente, eu acabei não gravando, mas eu lavei a minha varanda, ali a garagem, né? Molhei todas as plantas. E nem montamos outro armário, porque meu marido chegou muito tarde, né? Aí ele tava muito cansado, inclusive dormiu até cedo, né? E eu vou estar mostrando aí como ficou a arrumação do armário, então. Pessoal, o marido chegou mais tarde, depois veio colocando, falando que eu não sabia arrumar nada, aproveitar o espaço, aí ele subiu as duas boleiras, deixou junto, decantei, aquele pratinho, colocou os potinhos lá em cima do prato, ó, que eu não tava alcançando, e deixou aquela balança ali. Aí aqui, a gente colocou as nossas coisinhas de mais de café, travessa, né? Aqui, ó, ficou o espaço ainda sobrando, que é justamente para as xícaras que eu ainda não trouxe para cá. Aqui ficou os equipamentos, ali os pratos, e aquele prato é plástico que tá ali. E aqui embaixo, gente, o que é que eu fiz? Eu forrei, que era o único plástico que eu tinha, aí eu forrei com esse plástico transparente, aqui, ó, que tava lá no meu outro armário, e deixei aqui, porque eu não tinha lugar para pôr esse... Eu não tinha lugar para pôr o balde do mope, né? Porque ali embaixo da pia, eu tenho uma churrasqueira que eu não... Apesar de não utilizar, eu vou ver. Se depois eu vender ela, é... Eu vou pôr ele pra lá, que aí cabe os baldes lá. Mas, por enquanto, como eu não decidi ainda nada, é... Eu vou tá deixando aqui o balde do mope, e aqui o espaço é o balde de roupa, aquele rosa que eu tenho, né? E esse radinho aqui. Aí eu deixei aqui mais para esses dois baldes, né? Para colocar baldes mesmo. E lavei também o tapete, né, gente? Tá na hora da máquina, eu vou até colocar no sol ali fora para ver se seca rápido, tá bom? É... Tá dando muita poeira aqui em casa para fazer essa obra. E quando eu fecho a janela lá, a báscula, fica muito quente. Então eu deixo aberto e depois passo o pano, né, gente? Não tem jeito. E para secar também a roupa, né? Então, gente, eu quero te agradecer por ter ficado aí esse dia aí comigo, me acompanhado nessa arrumação, tá bom? Então fique com Deus, super beijo e até a próxima. Tchau!